É! Backlog! Fica P... Ora, boas pessoal! Daqui quem fala é o Zipper e... Bom... Vamos aqui gravar um vídeo de... Survival Games Como já viram eu estou aqui no Cubecraft Sim, já tenho conta de mine original Havia pessoas que... Diziam que coisa... Eu tinha mine pirata e não podia jogar em certos servidores E podia trazer melhor conteúdo ao canal Se tivesse conta de minecraft original E bem... Um amigo meu tinha conta de mine original E eu... Comprei-lhe porque ele já não jogava mine Há muito tempo Ele começou a jogar CSGO e fartou-se do minecraft E bem... Eu comprei-lhe a conta e... E... Ficámos os dois a ganhar Ele vai ficar com o dinheiro Porque eu vou-lhe pagar e... E eu fico aqui a jogar e a fazer gameplays para vocês Mas bem... Vamos aqui gravar uma partida de Survival Games Como já tinha referido E bem... Espero que vocês estejam a curtir das gameplays Eu acho que neste momento em que estou a gravar este vídeo Já... Já postei a outra gameplays Que no caso foi de Anger Games E é... Eu vou entrar aqui numa partida e já voltamos Bem pessoal já estamos aqui de volta Eu vou aqui de kit Vampire Que é o único kit que eu tenho também Como podem ver o meu PC está mesmo por causa de morrer Como eu já tinha referido na outra Eu estou com isto quase tudo no mínimo E... Quase que não aguento Mas bem... Ainda por cima neste mapa Que é um mapa fudido por causa das... Olha aqui no chest É um mapa fudido por causa das árvores Que me tira muitos rps Vocês não têm noção Ora bem Ah fosco assim não tem nenhuma espada E já está boa para pvp Foda-se merda do cão Está a passar aí alguém na rua E ele está aqui adentro Ora bem Acho que aqui tem um chest Isso Aqui Eu vou Fixo uma espada Eu vou levar aqui Tipo Cenas Ah Como armadura E se eu entrar em pvp Vou me lixar Porque eu tenho muito Até pouco Ah Tenho muito LED Pronto Ah Vamos aqui pitar um bocadinho E pessoal Eu estou fazendo um esforço Para ver se a porcaria deste computador Ainda consegue gravar alguma coisa para vocês Porque eu também não quero deixar o canal Como se fosse Ah Fantasma Se tivesse um canal que Não tivesse conteúdo E tivesse aqueles chubes Ainda pensavam que eu era boto Ah Mas bem Ah está limpo aí Ah eu vou tentar Gravar para vocês Ixi Que lego Ah Para vocês pode não estar muito lagado Porque eu estou a gravar a 100 fps Mas Pois lá Um pouco cagando Quase que ia Quase certeza que ia perder Porque Porque Coisas Ah Estou muito lagado Se vocês saberem alguma coisa Tipo Para Para deslagar o computador Entre aspas Cala-te Fónix Deixa-me gravar Cão do raio Olha só Oi A última vez que eu entrei aqui Não se foi Aquilo é o quê? Mati-me três Ok Ok Não daram nada Pessoal Estou meio concentrado Por isso é normal Eu estar com hoje Muito calor Será que eu consigo fazer o salto em chifre? Não consigo Deixa eu ver aqui uma tática Está ali um Mas ele deve estar a ver O 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 Está tenso Caracias Está tenso Já ligou aí a qualidade do áudio Ah Não me estou a referir ao cão Mas pronto Ah Estou a referir-me aqui à qualidade do áudio Porque estou a gravar com o telemóvel E ainda vou tirar o ruído com a Alvaciri Mas... Não sei. Epa pessoal, não sei como é até que vou meter para este vídeo Porque está-me a custar boé ter de... De pedir 30 likes por este vídeo e ele não tem qualidade, percebe? Porque eu estou lagado para caraças. Se calhar daqui a seguir deste faço uns skywars e logo se vê. Pera bem, não está ninguém. Não está ninguém. Bem, vou tentar aqui dar a volta a esta porcaria toda Para ver se eu ainda me safo. Será que tem alguma coisa para o... Minha pitel pelo menos. Eu vou guardar esta espadita. Ao menos quem me matar vai ficar cheio de lixo. É o que é o melhor. Bem, eu não estou assim com grande coisa tipo para comentar. Por isso digam aí tipo se querem que eu comece tipo a fazer temas. Como alguns youtubers fazem. Por exemplo, a maior parte de vocês. Quer dizer. Acho que todos os meus inscritos são inscritos do Niob. Mas pronto. Ele antes fazia temas. E nunca mais voltou com eles. Mas antes de ele fazer temas havia. Eu assistia a alguns youtubers ingleses. Que também faziam temas. E eu até percebia o que é que eles diziam. Porque eles tinham um comentário bastante bom. E eu gostaria de ter esse comentário. Tipo. Para falar. Tipo. Não estar. Só vocês a verem gameplay. E eu estar calado. Porque isso é meio seca para vocês. Oh. That match. Uh. E que é pô. Tomar antes que esta porcaria não dê para. Tomar. Será que dá para tomar. Já fui. Não tem ninguém. Eles vão dar focos. Nah. Ei. Vão dar focos. Ixi. Nah. Foda-se. Vá. Mas não tem mal. Pelo menos não era um time. Como algumas pessoas fazem. Quero dizer. Não sei. Era um time. Foda-se. Ah. Por isso é que eles foram logo os dois. Ah. Contra mim. Mas não tem mal. Ah. Vou aqui dar barra. Ali diz barra livre. Mas eu faço barra porque tem menos letras. E eu sou mais. Eu sou. Preguiçoso a escrever. Mas é isso pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Ah. Mesmo que eu tenha perdido. Eu estou um pouco cagando. Ah. Porque. O que interessa é trazer conteúdo e. E. Há muita gente que só traz tipo. Windows e. E. Demora muito tempo a postar os vídeos. Porque não consegue Windows. Ah. Mas é. Mas é. Depois há aquelas pessoas que estão sempre a ganhar e conseguem fazer alta score. Ah. Ah. Mas é. Espero que tenham curtido o vídeo. Ah. Ah. Eu não tenho grande PC. Como já viram. E. Ah. Que meta que eu vou meter para este vídeo. Ah. Eu sei que não tenho grande qualidade este vídeo. Ah. Ah. Qualidade tipo. Ah. De lag. Não estou a falar de. De imagem. Porque o. A minha qualidade de imagem é sempre 720p. Ah. Nunca falha. Até nas intros. Nunca falho. Acho que até já tive intros com 1080p. Ah. Mas é. Espero que tenham curtido outra vez. E. Fiquem. Bem.